Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui rapaziada, um vídeo estranhando essa nova atualização do Elite Motors 2 Rapaziada, o game vem contando várias coisas aí, cheio de novidades, certo? Tá contendo o Rua do Grau, tem o Modo Online, tem o chat pra você conversar com seus amigos Sai louco, contendo 10 novas motos aí pra vocês, tá dando um rolê Inclusive, chegou as motos do Rokan, como vocês podem verem aí na gameplay, certo rapaziada? Eu vou logo avisando aqui pra vocês que o game também tem como você fazer entrega rapaziada, trabalhar entregando água, lanche, tá ligado? Açaí, outros bagulho doido, tem favela, tem Rua do Grau, tem sua própria casa pra você dormir Mano, o jogo tá insano demais rapaziada, e ó, vou recomendar vocês hein, vai correndo lá nos comentários Vai deixar logo esse game que o game, cê é louco, tá insanamente insano né, trobo Olha só aí ó, com os parceirinhos curtindo naquele modelo, certo rapaziada? Então, não perca tempo, corre, vai baixar o game, que o game tá da hora E se você quiser receber mais atualizações de jogos aqui no canal, é muito fácil Só se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo, certo rapaziada? Deixa o like também no vídeo que vai fortalecer demais E é isso minha família, até um próximo vídeo, nova atualização de jogo Então é isso, vou deixar aqui a gameplay pra vocês assistirem E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, foi! E é nóis, valeu, foi! E é nóis, valeu, foi! Obrigado.